Família, eu quero saber se alguém vai conseguir contar quantas rampas tem nessa corrida Será que alguém vai conseguir contar? Pois é, essa aqui é a sua missão Contar quantas rampas tem nesse vai e volta E pelo visto aí, não teve muita paz Opa, que imitada! Fica pra trás aí, vai o... Bobão Ah, e além de você me acompanhar aqui no YouTube Eu te recomendo pra você me seguir no meu Instagram Porque aí ó, se vocês forem lá no meu Instagram Vai que vocês não encontram aí coisas do GTA da vida real Porque nesse momento, o papo tá viajando Então me sigam no meu Instagram Porque assim galera, vai vir muita coisa nova E se inscreva aqui no canal também, né? Vai que rola algum vídeo especial lá na cidade do GTA Se eu fosse você, me seguia logo no Instagram E comenta aí o que você acha que foi fazer lá na cidade do GTA na vida real Tamo junto E o show vai começar É família, vamos ver se hoje eu vou passar mal, né? Três, dois, um... Fogo! Vamos lá galera, olha isso daqui É mais um vai e volta Com noventa e nove vírgula nove 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 rampas Só que elas tem uns espaços no meio Olha isso daqui galera Tem alguns espaços e como... Não, 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 não me roda E como vocês podem ver galera Olha no mapa ali ó Tem dois checkpoints O checkpoint da direita Ah, vou pegar o da esquerda Não sou é bobo Boa! Acertei! Ramp bug galera Nossa, o agropaizão deitou, né? Agropaizão deitou, hein? Nossa É, tá aberto do lado Tem que cuidar pra não cair família Nossa, olha Se alguém conseguir contar A quantidade de rampa que tem aqui Nossa, vocês vão vomitar, hein? Olha isso aqui galera Opa Cara do céu Não tem como rampar esse carro não Gente A galera vai enfrentar Uma vampicudo e um ramp bug É, o vai e volta com escolhas A gente aqui o papo sempre inovando pra vocês, né? Olha só, olha só Opa Opa Não, família Calma aí Opa, calma aí Cadê a galera que cubou rampar? Cadê? Opa Opa Cara do céu Que pancada Vai meu filho Cadê? Ai Esse daqui então Nossa senhora, mano Isso aqui vai ser uma bagunça Nossa galera Dois caminhos Olha as rampas aqui, ó Mano São duas escolhas, certo? Só que assim Agora na verdade Só tem um checkpoint da esquerda É tipo assim Uma vez Uma vez Vai ter Um checkpoint E outra vez Vai ter dois Checkpoints Vai ser tipo Mais ou menos isso Ó, tô em quarto Tô em quarto Ó, agora a gente pega Esse checkpoint aqui Eu não sei galera Tipo assim O negócio aqui tá bagunçado, hein? É muita rampa, cara E aí? Mano, tô louco pra saber Quantos obstáculos O criador colocou aqui Quantas rampas Ó, cortado Tu pode cair no meio da rampa Inclusive, viu? Vamos pegar a escolta Com esse caminhãozinho aqui, ó Vai, mano Vai Você me ajuda Que eu te ajudo Te empurrando Vai, mano Vai Ai, meu chapa Ó lá, ó Peguei escolta nele, galera Hoje eu tenho que usar a cabeça A estratégia Se eu querer vencer, né? Vem Caiu no buraco Vocês viram ali, mano? Vocês viram ali como ele não Caiu no meio da rampa É diferente daquelas rampas De asfalto Que eu faço, galera Que geralmente Tipo assim Tem Nossa, agora tem escolhas de novo Hum Quem tá ali Tá pegando Aquela vãzinha Não gosto dela Vamos pegar Ó, tem um checkpoint ali Tão vendo, galera? E tem um checkpoint Cara do céu Não sei qual que é a pior, mano O caminhão é pior, né, galera? Eu vou pegar outra aqui, mano Ai, quase que o bicudo me raspou, mano Vocês viram isso? Mano, a galera tá Mano, tá pra maldade hoje Ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó, ele desviou de todo mundo E focou em mim Que sujo, cara Oh Só porque meu nome é Lipão Gamers Sua pilantra Ó, outro vindo Ah, mano, na moral, velho Na moral, mano Vai focar em outro Vai, vai o Seu sujo imundo Nossa, mano Que sujeira, velho Levei três arrajadas No meio do Hum, granola Ai, consegui, galera Me livrar Um checkpoint vai ser bom E outro checkpoint vai ser ruim Ó lá, ó Dois já foi de arraba Carrinho de golfe Quem que pegou Carrinho de golfe, rapaz Quem que pegou Carrinho de golfe, rapaz Nossa Olha A galera tá pra maldade Ó lá, ó Outro que caiu ali Tão vendo? Ah, bagulho louco Tá, qual Qual que eu pego? O maluco vai pegar o que aí? Ah, vou ir Foi do lado esquerdo, mano Acho que é o sucesso Opa E aí, carrinho de golfe? Parece que puxa, né? Eu devia ter pego a outra saída, galera É, eu devia ter pego outro checkpoint, mano Eu não sei qual carro que vai ser Ou será que os dois são carrinho de golfe? Eu acho que ninguém ia se safar dessa Olha aqui, ó Ah, mas tá rápido Ô, mano, a boa O carrinho de golfe é mais rápido Do que esse ônibus ali, ó Bem mais Não! Ah, eu ia fazer uma jogada linda Nossa senhora Nossa senhora Vocês viram isso aqui, mano? Me salvei Olha o tanto de gente, galera 16 players aqui E mais gente ali Tem 22 pessoas Boa Vamos driblar ele Driblar ele aqui, ó Só vamos passar o carro de golfe Vem, 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 vem Tem um nitro aqui Ô, criador Colocava Colocasse um nitrinho aqui, mano Se vinha um carro ali Eu tô lascado Olê Toma, bobão Agora só temos uma saída Que é aí do lado direito, galera Uma saída que é do lado direito Nossa, esse carrinho Nossa, ele era bem melhor Do que o carrinho de golfe Viu, galera? Bah! Tive azar ali Mas até que eu não fiquei Tanto tempo assim Como eu achava Não, e a galera Tá toda indo pro carrinho de golfe, mano Hum, passei Vem Vamos, galera Vamos, time O papi não pode perder Boa Nossa, que manobra Não, agora lancei a braba Lancei a braba ali, viu, galera Não, deixa eu ver Não era esse carrinho aqui Que pegava o carrinho de golfe Ah, não entendi Não entendi Eu acho que eu falei tudo errado, galera Não sei do que eu tô falando mais Não era esse ali, não, mano A dupla que fazia com o carrinho de golfe Era outra Me confundi, mano Me confundi ali, galera Tive um pequeno Pequena Opa, vai os dois Vai os três aqui, ó Cara do céu Que pancada, bebê Vai pra lá, vai, ó Ah, o papi se diverte também, né Ah, vai pra lá, né O papi se diverte, hein, mano O papi se diverte na sujeira, velho Me divirto Vai, meu filho, anda Me dá um ataque de riso, velho Pelo podiumzinho, galera Nossa, a quantidade de gente que errou e pegou o carrinho de golfe é absurdo O papi aqui sempre inovando nas criações das corridas, né A minha equipe Essa aqui é uma corrida brabíssima Feita pelo criador Kelvin ML Aí o brabo dos brabo E deixe sugestões de corridas, tá, galera Pra gente lançar a boa Nossa, mas aí O criador trollou, né Eu sou obrigado a pegar esse caminhão Se eu não peguei antes Agora eu peguei ele Nossa senhora, velho Me livrei ali Bonito, hein Ó, tão vendo ali o que que tá vindo, galera, na frente? Uh, me esquivei, me esquivei Me esquivei bonito, inclusive E bom Pega aqui o bicudo Ó, o carrinho de golfe tá vindo aqui, ó Toma Ó lá, ó Ó onde que ele tá, ó Mais um carrinho de golfe Vai pra vala Mano, que 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 Eu acho que é o Camaro, não é? É o Camaro aqui, pessoal Opa, que imitada Fica pra trás aí, vai Uma eternidade depois Ó, quer ver que o cara vai me bater ali, ó Ah, que bom Me deu um impulso ainda, hein Dá uma batidinha na minha rabeta Lá, ele Pô, esse aqui é o carrinho de golfe, mano Tem que respeitar, não é tão lento, não, velho Ó lá, ó Que sujão Imundo Faz escolta pra mim, Douglas Faz escolta, Douglas Faz escolta, Douglas O Douglas tá me escoltando, galera Não Eu vou matar um hoje Tá, agora eu vou me bater Nossa senhora, mano Consegui esquivar Ó, ó, ó Olha isso aqui, mano Não sei de quem que eu vou desviar Nossa senhora Doideira isso aqui, tá? Não, 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 não Ah, é aqui o caminho certo Vai, não, não Vai ser doidão comigo não Viu, boy Ah, boyzão Ah, boa Batmóvel Perfect Batmóvel Vamos lá Batmóvel é o brabo Aí, mano Cadê a rapaziada aí Dá pra gente chegar perto deles ainda? Hã? Talvez, hein, mano Pode umzinho assim do papi Nossa senhora Olha isso aqui, galera Putz Tamo com um caminhão Não, o criador colocou os piores carros aqui nessa batalha, mano Vou pegar o da esquerda Espero que seja um carro bom, viu Espero que seja um carro bom, viu, galera Peguei o caminho da esquerda, ó O maluco pegou o outro Ah, mentira, velho Putz, mano Era um ramp bug Ah, mano Aí lascou, né Espero que ele esteja rodado, mano Ele pegou um ramp bug, cara Vai, roda Alguém roda o maluco Vai Roda o maluco Tô em terceiro Boa Rodinhozinho dos papi É, mano Ó, ó, ó Ah, mano Uma batalha dessa aqui com 500 milhões de rampas Rodinhozinho do pai Ah, vai me dizer aí, ó Tá bom? Olha só Com tanta gente jogando Tá bom ou não tá bom? Tá ótimo, família Nossa Nossa senhora Olha aonde que eu tô agora, pessoal Nossa senhora, velho O que que o criador lançou, gente É o vai e volta Caraca, mano Nossa, eu já tô enjoado, cara Só de entrar nessas curvas aqui, mano É o vai e volta da serra do... Do... A serra do Rio do Rastro Meu Deus, mano Olha o tanto de curva que tem aqui Galera, se tiver carrinho de golfe aqui Ah, a gente tá lascado, né Ó, olha a manobra que eu vou fazer, galera Eu vou vir aqui, ó Fazer a curva, né Né, papi É a curva, né, papi Ó, ó, drift Mano do céu É quadriculado full E dá pra ver que o... Os dois vai e voltas São recheados De rampa, né, galera Olha só Vesteado de rampa, cara Tá, mano Vamos lá Porque agora tem 16 players, mano Ou melhor 16 sujos jogando, né Que ninguém se salva aqui nesse comando Inclusive eu tô recrutando gente nova, tá Pro meu comando aí, galera Porque só tem gente suja aqui, ó A galera chega assim Faz isso aqui, ó Sabe, só tem gente suja jogando, cara Eu tô aqui É, esperançoso pra ver Gente limpa no comando, né Porque só tem gente suja aqui, família É, essa aqui é a real Nossa, ela lascou pra mim, hein Ó, lascou Ó o maluco ali, ó, galera Caiu, eu acho, hein Cara do céu Que pancada, hein, mano Ainda bem que não foi comigo Porque Olha isso Imagina o cara tá aqui, ó No finalzinho E aí acontece uma barbaridade Dessa Vai Nossa Eu que não queria ter na pele dele, hein, galera Só tem gente suja hoje aqui, mano Vai pra lá, ó Caiu Vocês viram isso, mano Que obra de arte Consegui rodar até o cara de ramp bug Esse Entity aqui, pessoal É um carro meu Que eu tunei, tipo assim Há muito tempo atrás, velho Esse carro aqui, galera É um carro Que eu tunei Lá nos primórdios do GTA Bom, vamos ver, galera Se eu continuo Nessa colocação aqui Ó, caminhão de lixo, ó Aquele maluco ali, ó Tá em primeirão, mano Ah, foi na bota dele Queiram rodar o maluco Caminhão do lixo Ó o caminhão do lixo Sabia, galera Quando eu era criança O meu sonho Era trabalhar Com caminhão de lixo, mano Deirir caminhão de lixo Vai pra lá, ó Só tem gente suja Nesse comando, galera Ó, ó Aqui, ó Só tem gente suja, velho Mano, eu juro Juro pra vocês, mano Que o meu sonho, galera Era ser gari Quando eu era criança Eu ficava Eu chorava É... Pra minha mãe Quando o caminhão do lixo Passava E eu não ia junto Com eles Eu ficava de manhã Na janela de casa Esperando o caminhão do lixo Passar Juro pra vocês, família Juro mesmo Era um amor Muito grande Vou trabalhar Com o caminhão de lixo Ah, mas sempre tem um, né Panaca Aqui, ó Que empacoso Vamos, filho Ah, sempre tem um, né Ah, mano Na boa, velho Por que que tu fez isso, mano? Ô, na boa, mano Vou pegar esse cara Eu vou dar uma lapada nele Que ele vai se ver O que que vai ser bom pra tosse Doze segundos depois Vou me bater aqui Boa, alguém me ajudou Aqui, obrigado, tá? Mano, mas só tem gente suja aqui, velho Ô, na boa, mano Vocês vão pagar Vão pagar pelo crime Que vocês estão fazendo aí Ah, vocês vão ver, mano Vocês vão ver Foi aquele mano lá Que atrapalhou tudo E ainda o sortudo Do primeiro colocado Tá lá Sortudo O cara era muito sortudo Mano, olha lá O nick dele MC Lovizinho Esse cara aí O cara mais sortudo Do planeta Terra existente Boa Agora a galera vai sofrer Na mão do pai Ah, vai, né? Esse também Vai sofrer na mão do papi Vai, vai, vai Esse também, ó Vai sofrer na mão do pai Bem feito Toma, bebê Tá achando o que, rapaz? Vocês dois mesmo aí, ó Vamos sofrer Na mão do papi agora Cara, é aquela caminhonete É aquela caminhonete ali, família Olha lá, ó Ó, estão com medo de mim, né? Estão com medo Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vocês estão com medo do papi Né, ô cagão? Só com medo do papi Só com medo, né, do papi Fica com medo É pra ficar com medo do papi mesmo É pra ficar com medo de mim Olha que sujo, mano Que bicudo ali, ó Opa, que manobra Nossa, o mano foi em cima do caminhão Olha ali, ó Que zoeira, velho Tá em cima do caminhão ali, cara Ah, o cara transcendeu, né? Olha lá, ó Eu nunca tinha visto isso Fica da mãe Vai plantar um dois mil de mandioca Vai Ah, sacana Sem vergonha Vai, papai Lancei o Hachufla E no Hachufli Ali naquela manobrinha Ai, tô vendo a linha de chegada Mano, eu preciso ficar em segundão, velho Ah, mas o papi tem que ficar em segundão, né, família? Segundão é o papi Eu tô vendo lá o segundo colocado, galera Pior que eu tô vendo ele Eu tenho que focar nele, galera Pra eu ganhar a posição, velho Ai, 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 ai Ó, segunda posição, galera Ó, eu, meluco ali, ó Eu e esse Filha da mãe, cara Eu ia ganhar, velho Cadê ele? Tá ali, ó Alguém pega esse rosinha, velho Pega o rosinha lá, ó Pega o rosinha O cara vai pegar a posição do papi Tá ali, ó Bate nele, bate nele Ai, 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 sacana Não pega a minha posição não, velho Que eu vou te pegar na próxima Pilanta Sem vergonha, mano A próxima vez eu vou te lançar uma lapada, velho Ai, cara, o vizinho escutou uma dessa aqui Eu fico louco, mano O cara pegou a minha posição, cara Segundão é a minha posição, velho Cara, pode levar tudo que eu tenho Mas não leva a minha posição, não E é bom, galera Foi isso Hoje eu vou e volto envolvendo aí, ó Um trilhão de rampas Espero que vocês tenham gostado Foi sofrido Mas Até que me saí, bem E é isso Hoje, galera, ó Nada de ser segundão Mas quem sabe amanhã rola, né Então é isso Um abração do Lipão A gente se vê na próxima aí, família Tchau, tchau